E já no finalzinho do trabalho, nós estamos aqui com o pastor Nerildo Ascioli, que ministrou a poderosa palavra. Vimos muitas almas se rendendo ao Senhor e nós queremos ouvir do pastor uma mensagem sobre como foi a sua participação, o que o senhor percebeu no meio dessa multidão o agir de Deus e também quero que o senhor deixe uma mensagem para esses jovens que estão comemorando 30 anos que foi fechado com chave de ouro, com muitas almas se rendendo a Jesus. É uma alegria muito grande participar dos 30 anos da Uma Débora e essa noite nós tivemos 165 almas salvas, almas que foram resgatadas, restauradas pelo Senhor e eu fiquei impressionado na minha primeira participação do Uma Débora, pela forma porque eles adoram a Deus, pela forma que eles glorificam a Deus. Estou voltando para a INSS de São Paulo, impressionado com esse grande exército de jovens aqui em Brasília, que tem feito a diferença. Uma Débora, um abraço, vocês são fortes. A palavra de Deus, a vida em vós. Abraço a oportunidade, é tempo de abraçá-la. Fica aí a mensagem, pastor Nerildo, muito obrigada a Deus, continue a atenção no seu ministério. Música 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 Música